Salve, salve galera! Tudo de boas? Eu sou o GTS e no vídeo de hoje eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre conforto. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás, mas com um novo update que saiu no dia 23 de março de 2021, aquele vídeo acabou ficando um pouco errado, pois agora os itens que geram 1 de conforto não substituem mais os que geravam 2 de conforto. Quem viu o outro vídeo entendeu o que eu falei. Quem não viu, tá vendo pela primeira vez e não sabe nada sobre conforto, só esquece isso aí que eu acabei de falar e vamos pro vídeo, vou ensinar aqui tudo que você precisa saber. Mas GT, você fala tanto desse tal de conforto, qual é a vantagem dele? Ele é muito importante e vai fazer muita diferença na sua gameplay. Ele vai fornecer pra gente 200% a mais de regeneração de vida, 300% de regeneração de estamina e mais 50% de ganho de XP, fazendo com que você upe o seu skill mais rápido. Agora eu vou mostrar como a gente pega o mínimo de conforto e dá algumas dicas de como você pode aproveitar ele durante sua gameplay. Depois eu vou falar sobre o conforto médio e no final sobre o conforto máximo. Então, bora lá! Vamos imaginar que você tá lá na floresta, enfrentando os inimigos, aí acabou o seu descanso, você precisa renová-lo, o que você faz? É simples, só fazer uma fogueirinha, colocá-la no chão, sentar do lado, esperar 20 segundos, você vai obter o mínimo de conforto. E ele vai te gerar um bônus de descanso de 8 minutos. Dessa forma, você pode continuar a sua exploração sem ter que voltar pra base ou fazer um acampamento muito complexo. E pra você conseguir o nível de conforto um pouco maior e ganhar mais bônus de descanso, você pode fazer esse esquema aí. Uma cabaninha, gastando pouco recurso, você faz uma parede, faz outra parede, coloca o telhado mais alto, ele nessa forma de viver, entra embaixo ali no cantinho, colocando uma fogueira do lado, você vai ter o nível 3 de conforto. Porque você vai ficar sob um abrigo, gerando 2 de conforto e mais um conforto da fogueira. Então você vai ficar com um total de 3 e vai gerar um bônus de descanso de 10 minutos. E agora uma dica bônus, você pode também aproveitar as estruturas que a natureza te dá, por exemplo, essa caverna, você pode aproveitar a sombra de uma árvore ou fazer um buraco numa pedra e usar eles como abrigo. Nesse caso aí eu consigo até colocar uma bancada, usar ela pra reparar meus itens depois da batalha, ou fazer o craft de flechas, alguma coisa que eu precisar ler bem rápido. Então, bem legal, a gente gasta quase nenhum recurso. Dá até pra colocar uma fogueirinha do lado de fora e uma cama do lado de dentro e passar a noite por aí mesmo. Agora eu vou mostrar um nível de conforto intermediário, que seria pra quem tá ali mais ou menos no que eu chamo de qualidade do bronze, tá começando a fazer os materiais com madeira de lei também. Então o que você vai poder fazer de legal é a cama, a mesa, a banqueta com encosto, o tapete de servo, o banner e uma fogueira. Tudo isso somado vai gerar um conforto pra você de 9. Então vai dar um bônus de descanso de 16. As mobílias mais avançadas vão ser necessário o ferro pra poder fazer elas. Então vocês vão conseguir só liberar um pouco mais pra frente no game. Mas eu já vou mostrar como conseguir o conforto de nível máximo. E pra chegar no nível máximo de conforto vocês vão precisar dos seguintes itens. A cama de dragão, que vai oferecer 2 de conforto. O trono, que vai oferecer 3 de conforto. A cadeira, esse tipo aqui, que ela oferece 2 de conforto, ao contrário do banquinho pequeno e do banquinho comprido. Tem que ser essa cadeira em específico. A mesa, que vai oferecer pra gente 1 de conforto. O banner, que vai oferecer também 1 de conforto. Não adianta colocar eles repetidos, que eles não vão somar. Só um tipo, só um, já basta. O fogareiro pendurado. Os 3 tipos de tapete diferentes, sendo o de lobo, o de lox e o de servo. E a nossa última mobília é a lareira, que vai dar 2 de conforto. Juntando tudo isso com o abrigo, que dá mais 2 de conforto também, vai somar um total de 17. Vai ser o nosso máximo que a gente consegue atingir. E aqui vai uma dica bônus realizada pelas motos que estão passando. Não, pera lá, voltamos. Pela Universidade de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, comprovando que os mobiliários precisam estar a 4 metros de distância pra poder fornecer o conforto. Põe as cenas gravadas no local. Olha lá, o trono está a mais ou menos 4 quadrados de distância. Tem ali as marcações 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Quando eu me aproximo da entrada dos 0 metros, o conforto sobe para 6. Mostrando que as mobílias fazem efeito de conforto a 4 metros de distância. E é isso galera, o vídeo de hoje chegou ao final. Se você gostou, deixe aquele curtir pra ajudar a espalhar boa informação. Se vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal, se inscrevam que vem mais muita coisa legal por aí. Um forte abraço a todos, fiquem em paz. Música Tchau.